ROCHESTER, INGLATERRA Ajudar a derrotar o rei João Ajudar a derrotar o rei João Então no final de 1216 O rei adoeceu com desinteria E morreu Seu filho de apenas 9 anos Foi coroado rei Henrique III Agora quem deveria proteger a coroa Era o regente do jovem rei O lendário cavaleiro de 70 anos Guilherme Marques 70 anos Cavaleiro Seria quase impossível A Inglaterra estava desmoronando 70 anos, idade média O cara está de parabéns Mas Guilherme Marshall Esperou o momento certo E preparou-se para derrotar os rebeldes É, lendário cavaleiro, eu confio Então em maio de 1217 Ele teve a chance pela qual o esperava Lendário cavaleiro Idade média 70 anos O cara Outro em muito rabo Ele correu de todas as batalhas Estou tentando se acreditando com acordar Exatamente Júnior Você não tem assistido ainda não? Essa parte aí Um exército realista para Lincoln Dualicinization Dualicinization Eu vou mesmo sem saber falar porra nenhuma Só quero ver o castelo de perto É muito foda É muito foda Muito foda Eu adorei essa porra Barões rebeldes Barões rebeldes e seus aliados franceses Cercaram o castelo de Lincoln Guilherme Marshall Cavaleiro do rei de 70 anos Lendário cavaleiro Recebeu a tarefa de retomar a cidade à força Rapaz, esse cara vai sozinho Comandar ele sozinho Tropas leais ao rei controlavam o castelo em Lincoln Enquanto rebeldes controlavam a cidade Os defensores tinham que proteger o castelo Até que chegassem reforços sob o comando do cavaleiro do rei Lendário cavaleiro Lendário cavaleiro Amei fudi para variar né Ah legal, eu faço o que aqui? Chupa o dedo? Eu não tenho necessidade, eu não tenho recurso Puta que pariu o jogo Nossa Fodir amigas Não, não era para fazer isso Tudo bom Pode cair de boa Pode cair de boa Boa Efe bem A porta Ecafanding minstera É O que que eu faço? Não tenho recurso nenhum mano Eu não tenho um cavalo para fazer um scout Eu vou mandar uma infantaria para fazer um scout Opa Ah 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 Papai gosta disso aqui Defendo o castelinho enquanto a Grimmar chegar 5 minutos Cara, farei o possível Só para não apertar os caracteres para você querer Os arqueiros tem que ficar parados ali mano Confio que os aldeões chegam hein Sem apoio nenhum A gente vai mandar uma infantaria também Ai caralho Que susto mano Eu vim a casa ali, tem que choque Cheguemos, cheguemos Gente, passa essa quantidade ai mano Pô, achei que ia pegar o controle da cidade Fui tapeado mano É, acho que é para esperar aqui mesmo até o cara chegar e... É isso Não há o que fazer É isso É isso Isso ganha mais Stowey Não é Stowey Vou fazer isso Entra aí E aqui é F, né, velho? Só a gente se cavaleiro para pegar essas áreas do lado de fora. Por que você não vai precisar ser se for lá fora, mano? Então, esse penal lendário, velho. Claro, não chamo o cara de velho não, o cara é lendário. Esse é o titulo dele. A gente está tendo em casa a força ali. Ah, não, é, acaba tudo. Repara a torre aqui, o portão, a torre. Ancião, exatamente. Ancião é o titulo mais digno para ele. Mas não é isso, não sabe se está a força aqui. Agora tem nesta hora da força. E aí, você vocês vai, que tem um minuto aqui sobre isso. Vamos lá. O que vocês vão te ajudar? Um minuto para a linda chegar. O mundo não está preparado para que Guilherme marcha ou chegue marchando. Pera, não dá para fazer o trabuco? Não dá, né? Um trabuco e o outro sou a cidade aqui da frente. Mas infelizmente fui nerfado. Opa! Estão passando fome. Está vindo uma galera agora, hein? Onde está a lenda para nos salvar? Vão sair lá, mano. Por que tem que sair? Só tem arqueiro atacando. Aqui tem que sair. Arite. Guilherme Marshall chegou. O cavaleiro do rei Guilherme Marshall chegara com suas forças. Vambora, caralho. Se a lenda continuasse difícil, agora havia esperança para José se cumprir. Afim de liderar a cidade em torno do castelo, Guilherme Marshall ordenou aos homens do rei que destruíssem as instalações militares pertencentes aos rebeldes. Agora você vai me dar a cidade ou ainda vou ficar dependendo de nada aqui? Obrigado. Ai, nossa. A lenda mesmo. As forças de Guilherme Marshall foram bem-vindas em Estou, uma cidade vizinha e leal ao rei. A lenda chegou, amigos. A primeira coisa que eu preciso aqui é que você me encontre pedra no mapa. Você vai fazer isso pra mim? Não tem nem um batedor aqui, né? É, deixa eu fazer um batedor primeiro. Preciso saber que tem volta. Por enquanto você pode ir lá e ajudar a defender. Maravilha. É. Tem que ir lá, né? Por enquanto? Tem que ir lá e, gente, daqui a pouco. Bom dia! Enquanto os palmas deles são ligados! Quem teve bons atos, Gridas? Dutthai não foi morta! Umas famas... Edição! Espere que você tem que estar em NOI! Dutthai não foi morta! Meus alludeões estão reparando a torre... Você vê como viram. Batedor, vamos trabalhar. Se não encontrar de recurso aí, já está ótimo. Por enquanto então vou focar em pegar ouro, para ajudar a fazer as defesas lá. Oficina de circo, não tem nenhuma né, mas tem como fazer um mosteiro, que já ajuda bastante na sua situação. Isso é incrível dos aldeãos, incrível. Dá para avançar para a próxima era nessa pula? Ah, meu amigão, então é isso, só vamos para a próxima era pegar a Murphy que se levou em voz de dentro para a tela. Opa! O que é isso? Opa! Eu acho que eu vou investir nos besteiros aqui, porque besteiro é a gente de armadura. Vai ajudar bastante na invasão dos caras. Ah, opa! 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 . 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 Vamos mandar mais uma pessoa aqui na madeira para a gente precisar reparar, né? Quando eu venho aqui desse lado aqui eu posso ficar mais para cá Eu tenho a condição perfeita para avançar de era Palácio de Berkshire, eu estou com torres de homenagem Você precisa achar um lugar bom para colocar ele Opa Após um ataque prolongado contra as muralhas do castelo, as forças inimigas as atravessaram e a nossa Não, narrador, eu só apertei direto sem querer Ignora, eu só apertei direto sem querer Se você for o melhor do que você pode Ele não pode encontrar o que você pode Ele não pode encontrar o que você pode E ali em cima eu liberei pedras Não tem interesse E ali em cima eu liberei pedras Não tem interesse 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 Deixa eu fazer umas dúvidas aqui para limpar a quantidade deles também Vai ser útil Já faz o grupo de mineração aí que a gente vai precisar Talvez não possa avançar também porque se não tinha cara aqui talvez eles voltem Não tem interesse Mas faz o primeiro para a galera minerária Agora o castelo enfrentava um novo ataque dos aliados franceses dos rebeldes Agora você quem é? A Um... A Um Húria A Um Húria A Um Húria Mas não tem interesse Mas não tem interesse Agora a gente vai pegar Um Húria A Um Húria Mas não tem interesse Mas não tem interesse A um Húria Mãe o Húria Tudo bem E aí Mas não tem interesse A As crianças Claramente os primeiros que eu vou derrubar vão ser eles. Vai terminar logo isso ai, meu deus! Eu não falo se vocês estão treinando ele loucamente, é possível atacar. Se os homens do rei esperavam acabar com o cerco francês, precisariam destruir os fortes inimigos dos arredores de mim. O que eu vou derrubar são? Eles sabem que eles vão derrubar, não é? Mas eu vou derrubar eu. Eu não acho que eles vão derrubar. A gente vai derrubar. E você vai derrubar. A gente vai derrubar! Vamos derrubar! A gente vai derrubar! Ajuda Nossa, veio muita gente lá Trai os pra cá Esse cara vai comer uma quantidade interessante de pesquisa dele A vida lá E que você guarda a água O governo da Jesus Então, foram mortos e o mesmo Ficiciano! Ficano! Não resta para o show Hoje está no brichão Pestas, o que precisamos Tem dois arqueiros franceses do lado. Os caras que estão pegando pedra. Os homens do rei destruíram as fortificações rebeldes, diminuindo o poderio militar do inimigo. Tá quase, tá quase. Aí só precisa de super-propos franceses. Escove as casas e caramba, corta aqui também. Fico sem misericórdia e sem misericórdia. A gente vai preparar as torres aí. Achamos comédia. Fiz uma gente nas fazendas ali. Pouquinho de alimentos. Eu não achei nenhum lugar pra fazer comércio ainda também. O que é? O que é? O que é? Tem três anos atrás. O que é que esse? O que é? O que é? O que é? É, o que é? O que é? para a posição aí, enquanto eles são curados, tá tudo machucado, velho. O exército do rei já tinha quase reconquistado o controle da cidade. O exército do rei dizimou a última edificação militar rebelde, mas o cerco francês continuava. Não, por muito tempo. Tempo, narradora Mas pode ir quebrando tudo aí. Os franceses estão cuidados já já. É, acabou o Ouro. É, está pronto. Por sorte, eu encontrei mais um aqui perto. Até que está fácil derrubar essa sorte. Não pode, não pode, não. Nossa, isso é muito legal. Estou de mais estrabo. Opa. Eu confesso que eu não estava nem vendo vocês aí. A cara dessa torre está atacando... Nossa, está atacando muito longe. Se eu encher ela de arqueiro, eu vou ficar indo melhor. Ok, vamos entrar aqui de novo. Vamos agrupar o povo. Vocês podem reparar se tem a gente da mulher que eles quase quebraram aqui. Sim. E sempre vou colocar uma torre de homenagem aqui também. Para dar uma ajuda. Acho que aquela deve acertar. Para dar uma torre de homenagem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou fazer uma casona de arma, vou pegar o burro, o chameleon, o chameleon, o chameleon. Do nosso destino destino Seu destino destino serão alcançados Sr. John Sadarne O que é melhor do que a gente Você pode parar de atacar no... No bocheiro, por favor? Que cara chato O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Sente para uma pequena mulher Sim senhor celebrated em cima Glória e vê lá T Acho que tá de boa. É, tem aqui, mas é, dá pra vocês irem lá sim. A gente vai limpar aqui agora, pelo menos pretendo limpar, depende de quantas pessoas estiver aqui. Ah, tira esses besteiros daí, vai. Vou usar vocês lá na frente, vai ser melhor. Aqui também já não tem mais nenhum ataque que vem dessa região, então se expõe isso daqui. E como eu pretendo acabar com esses ataques, também se expõe tudo junto. E aí? E aí? Não sei se repõe. Vai! Não sei se repõe. Não sei se repõe. Quero se repõe. Não sei se repõe. Não sei se repõe. Não sei se repõe. Se repõe. É, dúvida. Tá cheio? Não sei se repõe. É, dúvida. Não sei se repõe. É, dúvida. Puta pra cá. Os nelle muda inimigos já pisou. Após o tempo. E aí? Os homens do rei descobriram um dos acampamentos de cerco francês próximo ano. Os homens do rei descobriram um dos acampamentos de cerco francês. Os homens do rei descobriram um dos acampamentos de cerco francês. Os homens do rei descobriram um dos acampamentos de cerco francês. Os homens do rei descobriram um dos acampamentos de cerco francês. Os homens do rei descobriram um dos acampamentos de cerco francês. Os homens do rei descobriram um dos acampamentos de cerco francês. O rei descobriram um dos acampamentos de cerco francês. Padre emadd-no. Os homens do rei descobriram um dos acampamentos de cerco francês. Opa. Então faz o seguinte, vamos pegar essa palestrada pra mim aqui e a gente vai entregar com os cavaleiros. Dá pra conseguir pegar essa catapultas que ela destruir o exército inteiro. Gigi. Queita porra, tem muito besteira aqui dentro. O que é o que é o que é? Não sobrou muita infantaria, mas estamos aí. O exército do rei arrasou a fortaleza francesa, enfraquecendo o cerco inimigo. Esses caras mataram o meu soldado que estava aqui, velho. O defesa está escondidinho. Reune aqui. Eles estão passando essa ponte aqui para conseguir pegar minha base. Vou usar um gargalhinho para usar aqui então. O exército do rei arrasou a fortaleza. Estão prontos para o próximo trabalho. Se você quiser, não é? O exército do rei arrasou a fortaleza. Estão prontos para o próximo trabalho? O exército do rei arrasou a fortaleza. 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 Estão prontos para o próximo trabalho? O exército do rei arrasou a fortaleza. É STraftale, sujez você, faz trabalho que provavelmente fica melhor. Este é mesmo que o time antes, skincare a fortaleza a fortaleza. O exército do link noantonio de est Numelado devem ser nosso trabalho. Estava trabalhando para manter a fortaleza a fortaleza. Prontos paraquistas. Estava listado e até esperança. Under kids! E aqui. Neste. Estou falando neles Estou falando neles Estou falando neles Sabe-se Muita-se Deu-se 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 Acabou a mina de Ouro de novo Não, não fazia isso não né amigão Tudo tem limite Vamos pegar aquela pedra na velocidade da luz agora E o que ela esta no entanto Eu estou na transformação Deu-se Doção Deu-se 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 Se não, eles acham que eles faltaria, inclusive eu tinha opinião de vocês para reparar, velho, se não Não, 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 não Tá só 1.500 esse negócio aqui, mano Dá uma torre de homenagem praticamente Sumindo em 3, 2, 1, T Agora para a alegria deles eu faço uma torre de homenagem aqui por aí Inclusive eu não tenho nenhuma estábula para fazer o melhor dos cavalos Fiquei suco e fantarendes aqui que o outro foi muito cavalo, mas cavalo maravilhoso O outro cara pode ver aqui o combateiro Tchau, tchau. E aqui eu fazer umas oficinas de cerco, pra fazer o Trabuco mais rápido. Por que vocês estão indo pra cima, seus gênios? Meu Deus do céu! Ops! Ops! É, eu viro meu olho por 2 segundos. Ops! 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 E ops! Ops! E ops! Todo mundo vai ferreço para os policialstados! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Calma ai que eu tenho Posso agora todos de homenagem a ele para recrutar esses cabos Além do inferia Nuzhthah O que é isso? Por que, para um imenso kalo A gente lida-me para que por que nós não A gente lida-me para um sacerdote O que é isso? Nos��aj O dos tetes vão chegar aqui do outro lado do mundo Nítas está preparado o para as commodities Nítas está preparado o coletivo O Pathak Eu vou fazer um mosteiro aqui na verdade Usando um pouco do QI que eu tenho Um pouco do QI que eu tenho Agora vocês façam para mim um desse daqui Acho que eu posso exagerar um pouco nos trabucos Mas não existe tal coisa como exagerar entre a bota Eles quebram as defesas aí com os arqueiros contra a lua O que é que eu tenho aqui? O que é isso? 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 O que é isso?